Olá, seres de hoje, muito bem-vindos ao meu canal Ciganinha do Oriente Oficial. Pra você que é novo, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe. Pra quem não me conhece, meu nome é Ana, muito bem-vindo a uma das minhas redes sociais Ciganinha do Oriente Oficial para o Instagram, Facebook, tá bom? Vamos aqui a um tema rápido, a energia do dia pra vocês. Fala de um dia de muitas transformações, de colheita, Xangô trazendo a justiça e boas notícias a caminho, tá? Vejo a espiritualidade muito presente no dia de hoje, na vida de vocês, trazendo mensagens, boas respostas, tá? Vou tirar aqui um conselho do oráculo monóvel, tá? Pra ver aí o que que fala pra vocês. Ajustes são necessários, luas do terceiro, quarto, minguante, tá? Então isso aí vem aí trazendo pro dia de vocês uma energia muito positiva, de transformação, de um novo ciclo. Vamos ver se vem mais alguma. Prevê-se um resultado de ganhar algo de positivo. Lua em Libra, lua cheia em Libra, tá? Então é um momento aí de grandes mudanças e transformações na vida de vocês nessa quinta-feira. Aproveitem boas notícias a caminho e algo novo se iniciando aí. Boa sorte pra vocês. Beijos de Luiz.